É isso aí pessoal do canal Matusa Santarém Vou mostrar pra vocês aqui Itaguatinga Vou dar uma volta aqui no centro de Itaguatinga Pra vocês conhecerem aqui Itaguatinga Quando vocês verem pra Brasília Não deixem de conhecer Itaguatinga Vamos ali na Praça do Relógio Que é o centro principal de Itaguatinga Aqui do meu lado esquerdo aqui é a Praça do Relógio Vamos dar uma volta mais lá um pouquinho Agora já passou Tá conhecendo Itaguatinga Esse aqui é o centro principal Itaguatinga Esse aí é uma vez do shopping Vou mostrar pra vocês o shopping principal daqui Itaguatinga Tchau 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 Como hoje é um domingo Tem pouca gente na rua Taguatim Vou dobrar ali pra levar vocês lá no shopping Pra vocês conhecerem o shopping de Taguatim Esse é o canal do Pastor Matuza Santarém Você que não é inscrito no canal Aproveite pra se inscrever no canal E acompanhe aqui Que vamos levar vocês ali no shopping Passar bem na frente do shopping de Taguatim As lojas tudo fechadas Além de ser um domingo é uma quarentena Tá na quarentena tudo fechado Vai lá no centro ali Porque aqui no centro tem muita loja aberta Já fecharam porque já é mais de agora duas e pouco Da tarde A maioria da loja já fecharam Tem uma mitex aqui de R$10 Fica com a minha vontade Ali na frente tem o shopping Vou mostrar pra vocês ali o shopping Ela tem muita loja aberta Frango na brasa Vamos lá no shopping É mesmo na frente do shopping Semáforo Esperar abrir pra gente Continuar Aí do nosso lado esquerdo ali Pra que a gente perde aqui Que tá pra vocês ali Lá já é águas claras Águas claras Fica aqui do lado de Taguatim Segura aí filho Vamos lá Do lado esquerdo É águas claras Lá direito É tá águatim Mas Do lado esquerdo É até águatim Mas atrás do lado esquerdo Que fica águas claras A gasolina aqui tá 4 reais E tem onde você tá Ali os prédios do shopping Lá na frente os prédios do shopping Aí ó Esse é o shopping aqui Esse é o shopping de Taguatinga Pessoal Passar devagar Pra vocês curtirem aí O shopping de Taguatinga É grande o shopping Deve ter uns 4, 5 andares aí Vou levar vocês Até ali perto de É canto da exemplo E é muito movimento Domingo Uma hora da tarde Muita gente na rua Aí você não vê ninguém sem máscara Tudo de máscara Ali é muito É isso aí pessoal do canal Matusa Santarim Quem você curtiu aí É Taguatinga Vou levar você mais um pouquinho Na frente Até ali perto de Recando da Izema Que fica uma cidade aqui Do lado de Taguatinga Acho que daqui deve dar uns 2, 3 minutos Vou dar um pause aí A gente vai chegar lá Recando da Izema A gente vai conversar de novo Beleza pessoal? Aguarde só um pouquinho aí É isso aí pessoal Agora estamos chegando aqui Próximo a Recando da Izema Saindo de Taguatinga E já dando aqui o retorno Para entrar aqui na cidade de Recando da Izema Para vocês aqui na Recando da Izema Vai rapidinho Para não ficar muito longo o vídeo Para não ficar Não tomar muito tempo de vocês aí Do YouTube Vocês se gostam de curtir aí Cidades Você está curtindo aqui Já sabe onde está Agora estamos entrando No Recando da Izema Lá na frente Recando da Izema Daqui é 1 km mais ou menos Ou 2 km Ali à direita É Recando da Izema E à esquerda É aquela Esqueci o nome daquela cidade ali E acha o fundo Acha o fundo A esquerda e acha o fundo E à direita ali É Recando da Izema Estamos curtindo aqui No carro A CBN De Brasília Rádio CBN Então é muito interessante Vamos supor que a gente tenha A proteína em todas as refeições Porque é isso E quem não coma carne vermelha Que faça suplementação Porque a carne vermelha É fonte importante de cuidar Olha, é muita laranja aí Olha, muita laranja aí Velocinha, laranja A área verde aqui Separei a canta Izema A gente precisa de uma mistura Que é 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 uma mistura Então sempre isso É muito importante O ferro Todas as fontes de ferro São muito importantes Porque o nosso sangue Depende delas Aqui é o Recão da Izema, pessoal Vamos entrar aqui Para mostrar para vocês Um pouquinho aqui Dessa cidade Beleza? É rapidinho Vou mostrar só dois minutinhos Aqui dessa cidade Para vocês Pronto Estamos entrando Na cidade Recanto da Izema E essa aqui É a rua principal Recanto da Izema Está tudo aberto aqui Abraixar a janela Tem um carro na frente Que vai tocando um som ali De Na nossa frente Não é isso? Bem É que o Recanto da Izema Está mais caro Do que lá em Taguatina Aqui tem uma feira Aqui tem uma feira também Uma feirinha pequena Aqui tem uma feira também Não tem um componente Mas esse não é para alimentação Mas esse não é para alimentação É vitamina D Olha só um pouquinho na frente ali Para vocês curtirem aqui O centro comercial Da cidade de Recanto da Izema É muito velando ambulante Muito velando ambulante Cidade muito movimentada aqui Olha aí Bastante movimentada A cidadezinha aqui Mercando da Izema Processos de demência E aí O seu sonho A sua fantasia É isso aí É isso aí pessoal do canal Motos do Santarém Um abraço para vocês aí E você que está não inscrito no canal Dê uma força para nós Se inscreva no canal Estou colocando algumas cidades Aqui de Brasília para vocês E vou colocar também Alguma cidade do Paraná De São Paulo Para vocês curtirem também Beleza pessoal? Um abraço Beijo para vocês Fico com Deus Dá mais uma voltinha ali Só mais dois minutos Depois você pode desligar Você que está não inscrito no canal Se inscreva no canal Do Matos do Santarém Olha Essa rua é a rua principal Ela é grande a rua E É loja de um lado e de outro aí Bastante longe É um domingo Uma tarde Já está tudo fechado Uma hora já está fechado Mas não tem muita loja aberta aí Tchau pessoal Um grande abraço Um beijo no seu coração Fica com Deus E se inscreva no meu canal Do Matos do Santarém Compartilhe esse vídeo Com outras pessoas De 500ml Existem Obrigado.